Boa noite, meninas. Obrigada, Grazi, Marcela, pelo convite, pelo carinho, né? Uma alegria estar com vocês, que seja uma noite proveitosa mesmo para todo mundo, que as reflexões possam chegar aos nossos corações, que Jesus nos inspire na caminhada de reflexões dessa noite. E como as meninas já bem colocaram, a gente vai falar um pouquinho dessa fala de Jesus, já bastante conhecida de todos nós, Deixar e Virar Minhos Pequeninhos, trazendo um pouquinho essa reflexão da infância, da educação, da evangelização, enfim, desse que é um assunto de tamanha importância, que deposita em nós uma responsabilidade grande, né? Porque realmente é uma coisa essencial para a nossa jornada aqui na Terra, esse cuidado, com as crianças, com a infância, mas enfim, a gente vai se focar aqui nessa fala de Jesus, Deixar e Virar Minhos Pequeninos, como a Marcela já bem lembrou, ela está citada aqui no Evangelho de Mateus, e eu vou ler o trechinho aqui para a gente começar a refletir um pouquinho em cima dele e perceber alguns detalhes que o evangelista coloca, né? Como a gente já disse, então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 13. Então, trouxeram-lhe criancinhas para que impusesse as mãos e orasse, Então, o primeiro ponto que a gente fica a se perguntar aqui, a pensar na verdade, né? A refletir, é imaginar um pouco essa cena, como é que era naquele contexto, né? Eu fico imaginando sempre como é que foi viver aqueles dias quando Jesus esteve conosco aqui na Terra, caminhando por entre as pessoas e colocando os seus ensinamentos, né? Sempre rodeado de muitas pessoas, aproveitando as ocasiões do dia a dia para deixar os seus ensinamentos, e eu imagino o quanto Jesus era sempre muito rodeado a partir do momento que a sua tarefa se torna pública realmente, a partir do momento em que ele realmente começa, então, a trazer as suas lições, a nos ensinar a todos, ali sempre junto dos seus discípulos, e nessa cena, com certeza, não era diferente. Jesus, no meio de todo mundo, cercado ali mais proximamente pelos seus discípulos, e ao redor dos discípulos todos ainda, uma multidão que buscava Jesus por diversos motivos, né? Muitas pessoas que iam até o Mestre, porque tinham ouvido falar dele alguma coisa, e o buscavam querendo compreender melhor quem era aquele homem, quais eram os seus ensinamentos, aprender também com ele, e muitos outros que buscavam a Jesus na busca de algum auxílio, de alguma cura, enfim. vários exemplos, né, que a gente vê ao longo do Evangelho, dessas pessoas que buscavam Jesus. E eu fico a pensar como é que os discípulos viviam isso tudo, os discípulos que, assim como a multidão, também estavam começando a aprender um pouquinho mais, né, e conhecer um pouco mais desse Jesus. A gente percebe nos discípulos a fragilidade deles ao longo dos três anos que estiveram com Jesus, em muitos momentos, mostraram as suas fragilidades, porque eram homens e mulheres como nós, ainda encaminhada, né, em jornada evolutiva, então muito frágeis também em alguns pontos da jornada evolutiva, em algumas características pessoais, então também se equivocam o que é bonito para mostrar o como nós também nos assemelhamos a eles, e se eles avançaram tanto, estiveram com Jesus, nós também somos capazes de assim fazer. Mas fico pensando como é que eles encaravam toda essa situação, com certeza maravilhados com a figura do mestre, com a autoridade moral que Jesus tinha, eram espíritos e corações que de alguma maneira já traziam uma sensibilidade em seus corações, porque quando foram convocados aceitaram o convite e deixaram realmente as suas vidas particulares, né, muitas vezes deixaram a própria família para estar com Jesus e segui-lo, então já tinham realmente uma disposição, um interesse, uma busca, mas estavam ali, né, descobrindo pouco a pouco, maravilhados com certeza com Jesus, mas ainda tentando entender alguns pontos, tentando perceber o que é que significava tudo aquilo. Jesus prometia um reino de Deus, Jesus apresentava uma série de coisas que eles almejavam há muito tempo, assim como todo o povo, né, que já traziam lá desde as escrituras e de toda tradição, já esperavam a vinda de um Messias que libertaria o povo, enfim, que traria um novo momento na história, mas eles estavam ali tentando entender como é que isso tudo funcionaria, né. Então, quando a gente vê uma passagem como essa, eu me ponho a pensar como é que eles encaravam a questão com toda a multidão, né. Tinha um certo entusiasmo, com certeza, mas alguns posicionamentos dão algumas dicas pra gente, que é exatamente o que a gente vai ver aqui hoje. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar é quem eram as crianças naquele contexto. A gente sabe que falar de infância é um tema que teve mudanças muito significativas ao longo da história. A infância ou as crianças não foram sempre vistas ou encaradas da mesma maneira. Mas, naquele momento, eu fico imaginando como é que era a situação das crianças. As crianças que até hoje são esse símbolo, né, essa representação do ser frágil, dependente, indefeso, que por pequenino vem no seio de uma família, acolhido por aqueles que são responsáveis por protegê-lo, por alimentá-lo, por vestí-lo, até que ele possa desenvolver-se, né, e ter maturidade ou desenvolvimento suficiente pra seguir com suas próprias pernas. Mas, naquele contexto, talvez isso fosse ainda mais forte. Aqui no Brasil, mesmo se a gente parar pra pensar, há não muito tempo atrás, os nossos pais, os nossos avós, viviam em um contexto em que tinha-se muitos filhos, né, e as crianças desencarnavam muito na infância. A taxa de mortalidade infantil era alta, né? Então, essa questão da fragilidade era muito mais presente, até porque as crianças sofriam com esse desencarne precoce, digamos assim, né? Então, imagina como não era no tempo de Jesus, com as questões de todas as facilidades que a gente tem hoje em dia, que naquele momento não existiam, né? Isso deveria ser ainda mais agravado, e no contexto social, eram seres ali que não desfrutavam de nenhum tipo de privilégio social ou de poder político, muito pelo contrário, né? Então, quem eram as crianças? Para os discípulos que estavam ali, no meio da multidão, alvoroçados, porque estavam seguindo o Messias, porque tinham ao lado essa figura presente, marcante, que prometia dividir os tempos, como realmente fez, que prometia trazer uma série de transformações, uma série de ensinamentos para esses discípulos, talvez ainda um pouco sem compreender tão profundamente qual era realmente a mensagem de Jesus, ao olharem para uma série de crianças que se aproximavam do Mestre, muito provavelmente o que foi que eles pensaram? que as crianças atrapalhariam aquele momento e que eles não teriam tempo para dedicar-se a elas, que eles não tinham tempo a perder recebendo aquelas crianças. Então, talvez, numa postura, um desejo sincero até de auxílio, de ajudar Jesus, se colocaram ali como uma espécie de seguranças do Cristo, né? uma espécie de protetores, como se eles fossem, talvez, uma barreira ali para selecionar o que merecia ou o que não merecia aproximar-se de Jesus, o que agregaria ou não a tarefa do Cristo. E naquele momento entenderam que as crianças não tinham ali, talvez, o merecimento ou, enfim, atrapalhariam a situação. e então decidem por repreender e afastar essas crianças, né? É então que Jesus vem e dá uma lição. Mas, antes disso, eu gostaria de destacar aqui algumas, alguns posicionamentos, alguns personagens que existem nesse pequeno trecho, né? Nessa pequena imagem, nessa pequena cena que a gente está contando aqui. A gente já falou um pouquinho dos discípulos, vamos falar mais deles, mas tem um outro grupo de pessoas aqui, além das crianças, que aparece, porque o evangelho, conforme eu li aqui, ele não fala que as crianças vieram sozinhas. ele diz, trouxeram-lhe criancinhas. E isso nos mostra que elas foram trazidas por alguém, muito provavelmente adultos, né? Já que ele diferencia aqui as crianças. Essas crianças foram trazidas por alguém. E isso, para mim, já é uma interpretação bastante interessante de mostrar como é que as crianças chegam até Jesus. Conduzidas por alguém. E isso é extremamente importante. Pensando no nosso contexto hoje, a gente sabe que as crianças são espíritos. Espíritos talvez até mais avançados que nós mesmos, que somos hoje adultos e que as recebemos nos nossos lares enquanto pais, mães, enfim, educadores, avós, tios, e todos os adultos que cercam uma criança. Mas, independente do espírito que esteja reencarnando naquele corpo, ele passa por um período, que é o período da infância. Nessa fase, nesse período, a criança, ela é realmente mais dependente. e nesse estágio de dependência, ela precisa de mãos adultas que a possam conduzir, porque nesse período da infância, o espírito está ali com a sua consciência um pouco mais adormecida, adaptando-se à nova encarnação. É um período de transição em que o espírito vai poder se adaptar ao novo corpo, essa nova experiência, para mais adiante, enquanto adulto, retomar realmente as rédeas da sua encarnação para o trabalho que lhe compete. Mas, não é à toa que Deus, na sua infinita sabedoria, coloca a infância nesse período, nessa fase de transição. e nessa fase de transição, a criança ela é conduzida, ela é guiada, ela é orientada pelos adultos que a cercam. Então, aconteceu ali, quando essas crianças se aproximam de Jesus e acontece ainda hoje, elas são sempre conduzidas, levadas até o Cristo por alguém. Então, essas são as segundas personagens que aparecem aqui, os discípulos e esses que conduzem as crianças. A gente poderia pensar num terceiro posicionamento que não chega a aparecer aqui, que é o daqueles que nem chegaram próximos de Jesus. São aqueles outros adultos que ainda, digamos, estão num outro estágio, num outro tipo de buscas que nem chegam a se aproximar de Jesus. e por consequência, as suas crianças, os seus filhos, também permanecem um pouco mais afastados do mestre. Então, essas três colocações, o que nem chegou, o que está levando a criança e o discípulo que se coloca ali como um obstáculo, são as três posturas que a gente vai tentar refletir um pouquinho mais aqui. a primeira seria essa não condução a Jesus, né? Quando a criatura nem está fazendo ainda essa busca. Quando a gente, enquanto adultos, não exercita a nossa busca espiritual, quando a gente ainda não se esforça por estarmos próximos do Cristo, a gente também, por consequência, não vai ter condições de trazer junto conosco as nossas crianças. Então, o primeiro passo de todos, sempre, na condução infantil, é a nossa própria transformação, é a nossa própria busca pessoal, que vai ser capaz por ela mesma, apenas pelo exemplo que a gente dá, pela nossa própria vivência, de refletir para a criança o que é essa busca, né? O que é almejar estar mais próximo de Jesus. As crianças, elas vão conhecer ou não através da nossa própria vivência. Elas vão conhecer a Jesus, elas vão ter intimidade com o seu evangelho ou não através das nossas próprias vivências. Isso é muito nítido, porque se a gente vive isso nos nossos lares, a criança vai viver por consequência, porque ela também mora naquela casa. Agora, se aquela casa não tem o hábito da vivência com Jesus, a criança também não vai ter experiência. Onde é que ela vai poder viver isso? Onde ela vai poder observar, sentir, perceber se ela não tem isso dentro de casa? Isso é muito nítido de perceber, porque as crianças são muito genuínas. E eu costumo observar bastante, eu sou professora, e a gente vê isso muito claramente nas crianças. Quando a gente trabalha com crianças pequenas, elas trazem na fala, na vivência, nos pequenos gestos, tudo aquilo que elas vivem em casa, é natural, e quando a criança pequena vive num ambiente familiar que cultiva a religiosidade, a espiritualidade, seja de qualquer, de qual denominação for, a gente percebe muito claramente, porque aquela vivência é tão genuína no seu lar, aquilo para ela é a vida, ela traz isso para o contexto escolar também, a gente consegue perceber muito claramente, e é de uma satisfação grande, perceber que algumas famílias realmente investem nisso, e a criança vive aquilo com muita naturalidade, porque aquela é a vida que ela tem aprendido dentro de casa, mas aí o outro posicionamento que a gente pode refletir um pouquinho mais aqui, é com relação aos discípulos mesmo, como a gente vinha falando, porque os discípulos eles se colocam como um impedimento, como um obstáculo na aproximação das crianças com Jesus, por que é que eles fazem isso? Como a gente falava, vislumbramos aqui algumas possibilidades de pensamentos que pudessem passar pela cabeça deles naquele momento, mas existia um certo desprezo, um certo distanciamento das crianças por conta dessa, talvez, dessa não compreensão tão profunda do que fosse realmente a mensagem de Jesus. Quando Jesus vai colocar aqui a questão do reino dos céus, essa questão do reino foi muito controvérsia até o momento da crucificação de Jesus, quando muitos discípulos, até mesmo os discípulos, mas muitas pessoas esperavam de Jesus o reino de Deus, mais talvez naquele momento eles ainda não estivessem compreendendo o que era esse reino. Muitos esperavam que fosse uma mudança repentina, uma mudança que acontecesse ali naqueles tempos, uma mudança de fora, uma mudança do contexto social e tudo isso. Então, nessa perspectiva, essa não compreensão do reino e talvez uma compreensão muito imediata do que fosse realmente essa transformação, elas afastam um pouco as crianças de Jesus nessa compreensão realmente, porque talvez eu consigo vislumbrar duas possibilidades aqui, de afastamento aqui das crianças. Uma questão que a gente traz para os dias de hoje é subjugar a capacidade da criança. As crianças, talvez quem não conviva muito com as crianças tenham uma ideia de que são seres ainda que tem muito a caminhar e tem mesmo, como a gente falava, tem a infância, esse período de adaptação, enfim, uma série de coisas que elas estão aprendendo, se desenvolvendo e por isso tem ali os adultos junto com elas para eles orientarem, mas tem também um ponto que é interessante, Jesus, a gente mesmo falou dos discípulos aqui, das dificuldades que eles traziam, Jesus não escolheu discípulos prontos, ele escolheu pelo contrário, aqueles que assim como nós tinham uma série de dificuldades, de imperfeições, mas Jesus os chama porque via neles a potencialidade, o vir a ser, aquilo que eles viriam a ser depois de um tempo de esforço, de dedicação, de desenvolvimento, essa é uma característica do Cristo muito bonita, Deus faz isso conosco todo o tempo, nós somos colocados em uma série de situações que são desafios que a gente ainda, muitas vezes não está pronto para aquele determinado trabalho, mas Deus investe em nós porque ele conhece as nossas potencialidades, se não nos amasse, não veria realmente sempre o que a gente pode vir a ser, ele não nos daria oportunidades para isso, assim também com a criança, quando a gente começa a conviver mais com as crianças, a gente se surpreende com o tanto que elas nos oferecem, com o tanto que em idade às vezes muito pequena, assim, muito tenra, as crianças elas já nos oferecem tanto, já nos mostram tanta maturidade, tanta compreensão, às vezes de assuntos complexos, sérios, de coisas que talvez nem a gente mesmo esteja compreendendo tão bem, elas conseguem mostrar que apesar da infância, apesar do momento da transição, a maturidade muitas vezes do espírito já fala, já é capaz de mostrar um pouco a que veio. Então, esse olhar do adulto para a criança é extremamente importante, o olhar da potencialidade, o olhar de perceber o que aquela criança pode vir a ser, todas as virtudes, as potencialidades que a criança já carrega e de coisas que ela pode sim desenvolver. É esse o grande investimento que a gente pode fazer com essa atenção voltada para ela, de dar também nós, na posição que estamos, possibilidades e oportunidades para o seu desenvolvimento. Mas também tem uma outra questão que às vezes vai afastar as crianças de Jesus ou nesse caso da passagem que faz os discípulos tentarem impedir que elas avancem até o Cristo. Que é, mais uma vez, essa questão do imediatismo porque talvez pensassem que o reino de Deus, como Jesus falava, deveria ser implementado ali por aqueles tempos e a criança ainda pequena em que ela ia poder contribuir. Mas a gente se esquece de que a construção do reino ela tem um tempo diferente. Ela acontece no tempo de Deus, né? E esse tempo ele pode ser curto ou longo a depender da nossa própria dedicação, enfim. Porque o reino na verdade é uma construção íntima e ele só se dará na terra num contexto social se a gente pensar no reino mais concreto que possa estar acontecendo na terra no mundo um dia chegará também mas antes ele é construído dentro de cada criatura e ele só vai ser construído então fora no exterior na medida que um a um os homens e as mulheres forem sendo transformados na medida que cada criança que nasça possa receber auxílio amparo condução dos seus pais para levarem a mais perto de Jesus para que aquele coração possa ir se transformando na medida que ele se transforma ele vai ser exportado para o mundo como um coração transformado como uma pessoa melhor um homem de bem talvez como a gente vê lá no evangelho com dedicação com esforço com tempo a gente vai ver cada vez mais homens e mulheres de bem vivendo no mundo então nesse contexto a gente vai ver uma transformação íntima pessoal de cada indivíduo e depois por consequência também coletiva e aí então vem a chave de tudo isso é perceber que quando Jesus convoca aqui puxa a orelha digamos assim dos discípulos e diz deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais pois delas é o reino dos céus Jesus coloca uma advertência muito importante aqui deixa que elas venham e não as impeçam não sejam vocês os obstáculos para que elas possam chegar até mim então se a gente viu aquele adulto que ainda está afastado não conseguir não está na busca ainda por estar com Jesus vimos o discípulo como essa postura do obstáculo infelizmente aquele que coloca um muro e interrompe ali a aproximação das crianças ao Cristo que nós possamos ser aquele outro terceiro que pega na mão da criança e a leva para mais próximo de Jesus porque realmente essa é a grande tarefa e a grande responsabilidade de todos nós enquanto sociedade pais e mães com certeza os que primeiro de tudo recebem essa incumbência do alto essa grande oportunidade porque como a gente falava das potencialidades Deus entrega para cada pai para cada mãe uma criança porque confia também na condução desses adultos que a recebem mas também no contexto geral de todos nós que somos adultos conscientes e que já somos ou almejamos estamos aí na caminhada para estarmos cada vez mais próximos de Jesus assim como os discípulos nós também temos responsabilidade dividida somos também co-participantes dessa responsabilidade de condução de todos para Jesus porque essa é enfim uma tarefa educativa que nós podemos e devemos para com as nossas crianças apresentá-la a Jesus levá-las para mais perto do mestre porque ele é o grande caminho ele ele é o grande ensinamento de todos nós para que viemos ao mundo eu gosto sempre de lembrar essa questão do livro dos espíritos qual é o objetivo da encarnação e os espíritos vão nos dizer que é o caminho da perfeição então se a gente está aqui para viver no mundo as experiências que a matéria nos dá é para que possamos caminhar e nos aperfeiçoar desenvolvendo-nos rumo a essa perfeição que o Cristo já nos nos mostra como é ele que é o modelo de perfeição que a gente tem ele que nos apresenta por sua vez a Deus que traz de uma forma mais concreta a a presença divina para mais perto de nós que nos mostra como é viver em comunhão com Deus então é esse o grande caminho que a gente pode e deve fazer com as nossas crianças aproximá-las de Jesus cada vez mais para que ele mestre por excelência possa também tocar o coração infantil as crianças são muito sensíveis e elas vão criando desde a infância essa intimidade com Jesus com seus ensinamentos como eu dizia vivem com naturalidade quando vivem isso desde a infância desde o começo dessa encarnação quando a gente sabe é o momento em que são também mais maleáveis para receber ensinamentos novos então que a gente possa estar cada vez mais com Jesus percebendo que essa criança é sim o futuro do coletivo o futuro da humanidade mas também o futuro dela mesma a criança a infância como essa grande oportunidade que a gente tem de auxiliar esse espírito na construção do seu próprio futuro semeando ali o evangelho que é para nós o grande roteiro de transformação de vida onde poderemos avançar rumo a Deus rumo a estarmos realmente mais próximos de Jesus e essa semeadura ela só pode ser feita pelo caminho da educação se a criança ela é o futuro ela é também o presente porque a partir de agora que a gente começa a semear então esse futuro então nos nossos trabalhos de evangelização seja na casa espírita seja no lar no trabalho dia a dia no exemplo que a gente traz para a criança nas conversas na vida quando a gente convive com uma criança e aqui falando de família a gente está mostrando para a criança como é viver nesse mundo que a gente saiba então viver nesse mundo com os olhos voltados ao alto sabendo que estamos aqui para avançar enquanto espíritos se a gente vive isso como adultos as crianças vão aprender que é assim que se vive aqui e vão também naturalmente reproduzir isso nas próprias vidas aprender com esse grande exemplo que tem os seus pais daqueles que convivem mais proximamente com ela então esforço esse que é primeiro para cada um de nós nas nossas próprias vidas transformar a nós mesmos é o grande exemplo que a gente carrega para as crianças então que Jesus possa inspirar a todos nós nessa jornada aqueles que estão mais proximamente com alguma criança nessa encarnação com algum espírito que está em início de jornada cheio de expectativas cheio de anseios cheio de boas possibilidades para aproveitar dessa vez melhor a encarnação e avançar porque é isso que todos nós queremos almejamos e para isso aqui retornamos então que Jesus siga inspirando a todos nós e a cada um de vocês e a cada um e e A CIDADE NO BRASIL